Hoje é só alegria! Quem tá feliz dá um grito aê! Simbora! Já que hoje é alegria, a gente tem que chamar um cara aqui no palco que ele significa alegria Com vocês, Thiago Abravanê! Boa noite, gente! Demais! Simbora! Bora, Abravanê! Clarear, baby, clarear Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o trono está todo em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Clarear Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar E quando um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Estrela Queいます Amém. Amém. Tiago Agravaneiro! Tiago Agravaneiro! Uma salva de palmas! Que honra! Obrigado, gente! Que emoção, que emoção! A emoção é nossa! Meu pai do céu! Obrigado, Rio de Janeiro! É demais!